Uma pergunta que me fazem muito é se vale a pena fazer a cirurgia para a síndrome do túnel do carpo. Eu vou tentar responder isso nesse vídeo, explicando um pouco de como a gente avalia essa síndrome. Então, de uma forma resumida, nós temos três tipos, três graus de compressão. O túnel do carpo, a doença, é uma síndrome compressiva que aperta o nervo. Que a gente classifica em grau 1, 2 ou 3, ou leve, moderado e grave. Então, observe que aqui na pirâmide, a maior parte dos casos são graus leves de compressão. E a menor parte são o grau 3, ou compressões intensas. O que é, vou começar invertido, vou começar falando do grau 3. O que seria o grau 3? São aquelas pessoas que já apresentam atrofia ou hipotrofia da musculatura. Então, principalmente dessa região aqui, comparando com o outro lado, a gente consegue observar que há uma diminuição da massa muscular. Isto é, sem dúvida, indicação de cirurgia. Então, quando a gente tem compressões com atrofia, é quase uma unanimidade, que há uma indicação de cirurgia, tem que ser colocada, tem que ser discutida com o paciente. Por quê? Porque esses casos, se não operarem, tendem a ir piorando e podem deixar sequelas, principalmente de destreza da mão. Então, o tipo 3 é o mais fácil, do ponto de vista de decisão, só que é a minoria. Então, a maior parte dos quadros são leves ou moderados. E aqui, que é importantíssimo a individualização, caso a caso, avaliar um monte de outras questões do paciente. Vou citar algumas. Então, uma que é muito importante é o tempo de doença. A gente sabe que as compressões que estão há muito tempo, há uma tendência menor a haver reversão. A gente considera, por exemplo, um prazo de 6 meses. Se por 6 meses, com compressão, com tratamento, especialmente se tiver com tratamento, é pouco provável que haja essa reversão. Um outro exemplo são as grávidas, que é uma doença muito comum em grávidas. Nessas pacientes, há altíssima chance de reversão. Então, a cirurgia quase nunca é indicada na gestação. Doenças como diabetes, tireoide, a gente vai olhar se estão compensadas ou não. Porque se tiver desregulada, o próprio tratamento da doença em si, junto com as outras medidas do tratamento conservador, pode fazer com que se resolva. Então, a cirurgia tem resultados muito bons para o paciente que está no grau 3. E eu considero aqui uma indicação pessoal, a minha indicação, que pacientes que estão no grau 2, ou o grau moderado de compressão, que são aqueles pacientes que estão tendo uma persistência da dormência, está tendo alguma fraqueza objetiva, relata que está deixando o objeto cair. E esses pacientes, se tratados por 6 meses, ou 3 a 6 meses, sem boa resposta, são também candidatos à cirurgia. A eletroneurobiografia pode ajudar na confirmação do grau, mas eu considero como mais importante a avaliação clínica, do ponto de vista da decisão cirúrgica. Então, o tipo 1 são dormências intermitentes, de início a curto prazo. O tipo 3 eu já falei. E o tipo 2 são o que estão entre os dois. Pacientes que têm a sensação de dormência com mais frequência, ela é quase persistente, e já estão tendo queixas mais de fraqueza, de alteração da motricidade. Esses têm que ficar mais alerta, que podem eventualmente precisar da cirurgia.